O balde, aí quando quiser guardar as coisas, amassou, dobrou. E a bacia é o mesmo processo. Passei bem pequenininha, só pra colocar roupa, alguma coisa de molho, e aí dobrou, voltou pro tamanho. Tá bom que dá pra colocar os dois, ó, um com o outro e já guarda aqui no armário. Agora vou mostrar pra vocês, nós compramos alguns potes herméticos no Mercado Livre também, vou mostrar pra vocês. O André tá assistindo TV, então eu só vou mostrar, não vou falar. E nós ganhamos uma cafeteira também que vou mostrar pra vocês. Então bora lá pra cozinha. Por isso que a porta fechada pra André tá assistindo TV. Tchau. 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 Que eu mostrei pra vocês Em um dos vídeos aí que a gente foi no Brás Compramos algumas coisas E aí compramos algumas caixas organizadoras Uns potes e eu vou compartilhar com vocês a organização Vou começar aqui pela lavanderia Tenho que colocar umas coisas pra bater na máquina Toalha, lençol E vou organizar aqui, vamos compartilhar com vocês Os armários já tá bem organizado Mas eu vou compartilhando com vocês a organização Talvez eu vou ter que mudar alguma coisa E vou compartilhando com vocês Espero muito que vocês gostem Aqui em cima da bancada tá desse jeito Porque as caixas chegaram ontem, né? Que a gente comprou ontem Esses paninhos aqui também, só esses aqui Que a gente já tinha E esses aqui E eu vou compartilhar com vocês Esses lençóis aqui é pra lavar Essas toalhas também A bacia é pra guardar Essas toalhas aqui a gente vai usar hoje Mas a gente vai trocar Por isso que eu vou lavar essas aqui Pra gente poder trocar e já ter limpas, né? Porque a gente só tinha aquelas limpas Aqui no armário tá assim, ó Tá organizado, mas não tá tão 100% Porque esses panos aqui eu vou colocar dentro da caixa organizadora Esses panos de prato na caixa organizadora E aí a caixa de pano de chão, provavelmente Vai ter que vir pra esse espaço aqui Aqui em cima Porque ali não vai caber Mas vamos ver como vai ficar Aí já tá tudo bem organizadinho Tá vendo? Aqui são os panos, os tapetes que a gente ganhou Mas bora lá organizar Aqui na cozinha Ontem depois que a gente chegou Eu e o André fizemos um mutirão Já lavamos os potes Enquanto o André Depois que eu gravei o André já foi lavando Aí depois eu ajudei ele um pouco E fomos organizando as outras coisas Então isso aqui já tá tudo limpo A gente só precisa limpar ali o armário Porque ainda não consegui limpar E aí esses copos alguns vão subir lá pra lá Enfim, vamos compartilhando com vocês Tem que limpar essa porta aqui Porque ela tá com risco Esses aqui eu já tinha conseguido limpar E esses aqui ficou pro André Porque eu não alcanço E ali a mesma coisa Eu também não alcanço ali Aí a pia tá assim Que tá com as coisas no nosso café da manhã E esses aqui também é pra tirar daqui Que é pra Pra Lavar Aí aqui na sala tá tudo ok Aquilo ali é a baguncinha dali mesmo Aqui são coisas do café Tem que arrumar Que a gente acabou de tomar café Devolver as cadeiras pro lugar Aqui no quarto tá uma zoninha Sim Mãe, desculpa, viu? Mas hoje a gente vai organizar Essas roupas no guarda-roupa Roupa que a gente usou Vamos guardar também, né? Aqui isso aqui eu não sei pra onde vai Que coisa do André A cama tá aqui arrumada E aí aqui eu vou arrumar a penteadeira Eu vou organizar aqui A gente veio pra cá E eu só joguei tudo aqui dentro, ó Fui só jogando E hoje eu quero organizar tudo bonitinho Aqui é meu buquê do casamento Então eu quero organizar Deixar tudo organizado Pra não ficar se preocupando E esse quarto aqui é o quarto da vergonha, gente Esse quarto tá uma verdadeira zona Olha Minha mala Pra desfazer Pra colocar as roupas no guarda-roupa Tem a mala do André ali Mas eu acho que essa mala dele aqui Tá vazia Só pra devolver pra mãe dele Essa aqui tá vazia Que meus tapetes que minha mãe trouxe Pra devolver pra minha mãe Meus sapatos estão aqui Que eu preciso limpar pra guardar Bolsa do André Roupa 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 E ali tem mais uma mala minha Então a gente precisa organizar tudo isso hoje E aí eu vou fazendo as coisas Eu vou compartilhando um pouco com vocês De como vai ser Essa organização Talvez eu não consiga compartilhar tudo Porque Nossa live vai descarregar Né Mas é isso O que eu consegui compartilhar com vocês Eu vou compartilhando Vou começar Já vou colocar a roupa pra bater Né Os lençóis e as toalhas E Bora começar aqui pela lavanderia E depois a gente vai indo Assim Porque o quarto vai ser que mais vai demorar Porque tem muita roupa pra guardar Bora E depois a gente vai ver E aí agora a gente vai organizar essa parte aqui Vou tirar esses panos de prato Vou colocar nessa caixinha menor Junto com esses panos de pia E esses aqui Eu vou colocar junto com aqueles Dentro dessa caixa aqui Bora lá Tchau 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 Ó gente Ó gente Ficou assim Eu deixei esses aqui Aqui em cima mesmo Aqui embaixo estão os panos de chão Esses aqui são os menorzinhos Esses são os maiores E aqui ficou Tem três de cada Aqui embaixo Ficou assim Eu tava pensando em mandar Eu tô pensando em colocar esses aqui Pra pia também Porque eles são muito claros Se pegar pó Vai ser difícil de tirar as manchas Aí eu tô pensando seriamente Em colocar eles pra pia também Porque eles são muito clarinhos E é isso que eu vou fazer Esses amarelinhos vão pra pia também E aí fica só esse azul, cinza e vermelho Pra limpeza junto com essas flanelas Gente, mudanças de planos Eu vou colocar nessa caixa os guardanapos As toalhas E isso aqui eu vou colocar na gaveta da cozinha Que fica mais próximo da gente Fica melhor Eu vou colocar esses panos pra pia também Aí eu vou colocar aqui Mas eu acho que eu vou colocar dentro do saquinho mesmo Pra facilitar a vida da pobre aqui Ó gente, aqui ficou assim Teve que ficar sem tampa Porque não tava tampando Aí aqui eu coloquei a toalha de mesa Aqui ficou os saquinhos pra lavar roupa Os pregadores Os guarda-chuvas Aí ali o papel higiênico Aqui embaixo esse negócio vermelho aqui É sacola de feira Aí aqui isso aqui com o seu balde A bacia Aí lá em cima tem um recipiente Esse aqui ó Daquele ali que eu coloco sabão em pó O ferro de passar Esses saquinhos aqui que são muito úteis E o rúdinho de limpar os vidros Aí agora eu vou levar isso aqui pra gente organizar lá nas gavetas da cozinha E isso aqui eu vou colocar aqui Vou tentar colocar aqui no meio Ó gente, a distribuição daqui ficou assim Os panos de limpeza A gente vai etiquetar depois Panos de limpeza Aí aqui são tapetes Que tem conjunto Só esses aqui que não tem Esses são no banheiro Mas ó, são todos os tapetes computais Conforme eu for usando E eu vou compartilhando com vocês E aqui são tapetes solitários Que tem só um Aí aqui estão os produtos de limpeza Eu tava até aqui falando pro André Pra depois a gente comprar algumas caixas organizadoras Ou bandejas Pra poder separar os produtos Pra ficar mais organizado Que aqui tá uma bagunça organizada Eu me encontro aqui Mas acho que se a gente separar Organizar melhorzinho Vai ficar mais fácil Pra gente utilizar no dia a dia Terminei lá na lavanderia Agora eu vou vir organizar Vou começar organizando a penteadeira Depois a gente vem pra essas roupas aqui E aí eu vou lá pegar a mala Pra gente poder organizar as roupas no guarda-roupa Só pra vocês comentarem mais ou menos Ó, já coloquei bastante coisa Até algumas maquiadinhas Que eu não uso tanto Aqui são tudo isso aqui, gente Tava no meu cabelo no dia do casamento Fora esses aqui Eu não trouxe nenhum na minha casa Todos estavam no meu cabelo Bases Aqui tá o negocinho É uma esponja ou de coque Que eu uso no meu cabelo no casamento Aqui são chuchinhas que eu comprei ontem Algumas coisas que a gente usou no casamento Aqui tem esse monte de coisa Que tem que organizar Aqui também Que eu só já vi aqui dentro Aqui a mesma coisa E aqui uns paninhos E é isso que tem na penteadeira E agora eu vou organizar ela Tchau 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 Tchau, tchau. Tô um pouco perdida, porque na minha vendadeira eu já sabia onde colocar as coisas, eu já tinha uma noção. E aqui eu tô perdida, mas eu vou me achar. E se não ficar assim, conforme for movendo, eu vou comentando com vocês no decorrer dos vídeos, tá? Então vamos tentar organizar isso aqui que eu tô perdida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ficou assim. Aí ainda tá faltando o meu espelho, que tava na casa da minha mãe, tá faltando algumas maquiagens, mas isso eu vou trazendo depois. Aí aqui ficou o meu creme de corpo, desodorante, meu olhinho da orelha. Algumas coisas, eu não sei ainda o que deixar aqui, mas acho que vou deixar meus perfumes, eu ainda tô analisando. Aí aqui, como eu não sabia o que colocar, eu coloquei algodão, cotonete. Aqui tem uma piranha, umas chuchinhas. Mas, mas adianto, mas já vou adiantar, que eu não sei se vai ficar assim, gente. É só por enquanto, porque eu ainda tô meio perdida, né? Mas aqui já deu uma boa limpada. Aí aqui nesse gravetão ficou assim, ó. Eu vou deixar esses três espaços aqui pro André, que às vezes ele quer guardar alguma coisa. Minhas esponjinhas, aqui tem brincos, colar mais brinco, aqui é um colar e uma pulseira. Brincos de ergola, brincos maiores. Aqui tem gloss, máscara de cílios, só esse batom, lápis aqui, batom de boca, porque não tava dando. Aqui tem um espelhinho, aqui tá minhas alianças e os acessórios que eu usei no casamento. Isso, no casamento. Aqui os grampos de cabelo que eu usei no casamento, mas eu tenho uma caixinha de grampo, vou trazer que tá na minha mãe. Aqui são algumas coisas que eu uso de maquiagem pra gravar. Pós, aqui tem vários pós. Iluminador, batom em bala, batom líquido e de aplicador. Base corretiva e aqui coisas pra sobrancelha. Aqui ficou as coisas do skincare. Não tá tão organizado porque não tem divisória, mas eu vou comprar umas divisórias pra colocar aqui. Não pode ser muito grande, mas o suficiente pra não ficar assim, parecendo que tá tudo jogado. Mas esse foi o melhor que eu consegui fazer. Aqui ficou os pincéis, que eu tenho que trazer também o meu... O negócio, os suportes que eu coloco meus pincéis. Aqui é uma esponjinha pra limpar. Paleta de rosto e essa caixinha de cinas. Aqui ficou meus óculos de sol e alguns pentes de cabelo. E aqui ficou o resto. Tem absorvente, tem tinta de rosto, aqui meio que estoque e o resto. Aí, aqui a minha caixinha de coisas de unha. Quando eu fizer a unha, eu compartilho com vocês. Só que ela não vai ficar aqui na penteadeira, vai ficar aqui no guarda-roupa. Isso aqui é do André, já mostrei. Isso aqui é pra jogar no lixo. Isso aqui é um cadarço. Isso aqui é bagunça, só que é pra tirar. E agora eu vou organizar essa roupa aqui. Aqui tá a caixinha de remédio que eu mostrei pra vocês. Eu vou cortar lá na sala, que a gente vai deixar lá na sala. E agora bora organizar isso aqui. Ó gente, enquanto eu terminava as coisas lá no quarto, o André arrumou aqui pra mim. Ficou muito bom. Tem bastante pote agora, porque não tinha quase nada. No domingo, antes de uma semana, a gente já arrebentou tudo. Ó. Tá bom. Aí ali, ó. Calma, amor. Ali ficou um jogo de copo e as taças. Ali tem copo e taça. Taça não, só copo, né amor? Aí ali a gente ficou com o copo que a gente comprou ontem da Stoneboy. Meu sonho aparece tanto, né? As xícaras. O nome? Oh, as já, é. As já. Que já, né? As taças. E aí ele tá terminando aqui de lavar a louça pra eu poder fazer o almoço, né amor? A sala tá do mesmo jeito, não mudou nada por aqui. E o quarto eu dei uma organizada, né? Ó. Isso aqui é pra devolver pra minha sogra. Aquilo ali eu vou arrumar um lugar pra colocar. E essas bolsas eu vou levar lá pro quarto. A cama tá organizada já. E isso aqui, do André. Isso aqui eu vou levar lá pra sala. Isso aqui também. E o quarto tá ok. Amanhã é só dar aquela limpada. Tirar o pó, limpar bem o chão. Tá tudo certo. Gente, também dei uma organizada aqui na gaveta que eu falei pra vocês. Aqui são os panos de prato. E aqui estão os panos de pia. Esse aqui eu ainda não usei. Esse aqui a gente já usou. Grasping into a life Life is happy but it's so inside Tchau. Tchau.